eu já tava morrendo já bem que podia dropar em bem que podia dropar em fala galerinha beleza escox game brasil na hora tá tendo pra vocês mais um vídeo de shido live e é isso aí galera dessa vez eu vou dar continuidade e mostrar a localização do último martial art né que é essa aqui galera que é arte de combate que eu não tinha mostrado ainda para vocês que é o perfect art tá e você precisa ter 55 mil de halcons eu já tenho aqui pra tá liberando além de derrotar o boss drop e pegar o pergaminho eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo aqui a localização direitinho valeu galera não é difícil tá é bem é bem fácil mesmo mas antes quero pedir vocês aí pra tá deixando aquele like no vídeo por isso contribui bastante aqui para o meu trabalho valeu galera e também se inscreveu no canal vamos aí chegar também busca de chegar a 20k de inscritos e conto com o apoio de vocês valeu galera é o seguinte vamos lá ó primeiramente você tem que vir aqui para a vila da dunes caso você não saiba qual é é essa vila aqui ó já já essa vila aqui galera que tem a imagem aqui da areia se você não tiver serve VIP pode estar usando esse aí do meu vídeo ou então entra no meu descorte que tem serve VIP de todos os todas as vidas vamos lá galera vamos lá é bem simples ó tô aqui na vila da dunes como acabei de falar para vocês e o seguinte ó você sempre tem que sair pela saída né principal que essa daqui ó deixa eu me transformar aqui no modo riku do da biju de quatro quatro causa né som goku geração 2 ó aqui a cara do rock você saindo é em frente e além do direto vai subir essa escada aqui e vai estar saindo na porta principal da fila continuando aqui direto galera ó vamos subir nessa rampinha aqui quebrada eita passei direto caí ó subiu subiu aqui opa sobe mano subiu aqui na nessa rampinha quebrada vai subir aqui também e vamos passar por essa primeira ponte aqui primeira ponte aqui galera ó continuindo direto e logo a sua frente você vai estar vendo essa passagem aqui entre as rochas subir subir também quando você chegar aqui você vai virar para a sua direita virando para a direita vai subir nessa pedra aqui mais escura cinza vai continuar nela aqui galera e continuem direto tá podem subir aqui vocês vão ver que tem essa meio que umas pedras aqui ó deitada galera vocês vão dar uma viradinha aqui e vão ver que aqui tem uma passagem ó tem uma passagem aqui ó passando por elas vocês vão continuar indo reto tá bem e aqui galera ó vão direto vai ter essa meio que essa meio que essa aqui tinha uma árvore sem planta não árvore sem folha é atrás dela aqui ó passei vão subir aqui e chegamos galera nesse boss drop aqui ai ai ali mina mina kami que é o mesmo daqui ó se você clicar aqui em equipar vai aparecer aqui ó vai clicar em equipar e desbloquear e aqui embaixo vai aparecer o nome ó ai ali mina kami minakami 7.15 de probabilidade de estar dropando valeu galera vamos aqui então né dar uma lutazinha aqui vai que dropa em vídeo faz tempo que não dropa nada em vídeo agora vou chamar aqui meu companheiro deva para dar aquele suporte vamos pra cima mano vamos pra cima hein eita mano vamos pra cima nossa mano olha a confusão que fica caraca velho tô enviando nada aqui eita mano olha a confusão mano eita mano olha só confusão mano e não tô nem usando o macete galera de deitar eu tô atacando logo mano já chegamos aqui na metade da vida dele caraca eita mano olha o caraca eita mano Boa. Já tá morrendo já. Bem que podia dropar, hein? Bem que podia dropar, hein? Morreu? Morreu. Mas, infelizmente, não dropou, galera. É, mano. Tá complicado aqui, hein? Então, aí você já sabe a localização pra tá pegando o último, é... O último aqui, artes de combate, que é o Pop Art. Valeu, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho